Oi meninas, tudo bem? Começando o vlog aqui, arrumando a minha cozinha Dando uma geralzinha Tentando não deixar bagunça, dormir sem deixar a cozinha bagunçada Tô tentando deixar a cozinha Não deixar a cozinha toda bagunçada Pia cheia de prato Porque no outro dia quando a gente acorda, meu Deus do céu Só Jesus na causa mesmo Vamos comigo, vou dar uma arrumadinha aqui Vocês vão ver qual os produtinhos que eu uso aqui Arrumando a cozinha, dando uma limpada aqui Olha, vamos comigo Começo logo guardando esses pratos do escorredor aqui O William querendo aparecer, meninas Aqui pra vocês Vem William, dá um oizinho pras meninas Dá um oi aqui pras meninas Oi meninas Esse é o William, meninas, olha Olha aí, meu filhão, 14 anos Lindo ele, né? Sem graça Vem cá, William Vem cá O William é tão alto que não apareceu nem nas câmeras, meninas Vem, William, dá um oizinho aqui Pra você baixar um pouquinho pra ele troca Sabe né, meninas Homem em casa, fui trabalhar hoje Cheguei agora de noite e vê a pia como tá Só os dois em casa fizeram a transformar a casa Dá um oi pras meninas aí, William Já lavei roupa, já estendi algumas lá na frente A sala também tá uma baguncinha Amanhã tô de folga, mas eu quero acordar sem essa pia Essa cozinha bagunçada Pelo amor de Deus Eles fazem as coisas, mas do jeito deles, né? Né, seu Júnior? É nada Tô tentando deixar a cozinha mais ou menos arrumada Beijo pras meninas do grupo do Whatsapp Amigas do Youtube, viu? Beijão, meninas Tô aqui, ó, ainda acessando a... Digitando aqui ainda, viu? Respondendo vocês aqui, viu? Tô nos comentários aqui, viu? Hoje é terça-feira, são 10 horas da noite Tchau, tchau! E hoje foi difícil, 12 horas em pé Enfrentam a máquina trabalhando Foi difícil, viu? E o Whatsapp não para São as meninas do grupo Beijo, Ana Téris E a todas as meninas Mara, Crião de Séria Já a Isa Raivinha Beijo pra Silmara Santos Tô esperando ela no desafio do cofrinho, viu, Silmara? A Andresa A Andresa também, Santos Beijo, Ivani Rodrigues Minha vizinha aqui do bairro também, viu, gente? Pode ir no canal delas visitar, viu? Se gostar, se inscreve Da Ivani, da Iolanda Téris Da Silmara, da Andresa Gisele Freitas Beijão também Da Mara, da Claudiceia Amo todas Gosto de todas Depois que eu conheci esse grupo Menino Só deu vontade de gravar vídeo direto agora Gisele Freitas Beijo também pra minha amiga Debbie Moraes Do canal Vivendo no Canadá Beijo, amiga Vamos lá A gente conheceu o canal dela também Muito bom A gente já deixa mais um dia de trabalho Quase finalizando aqui os pratos, meninas Meninas e meninos também Que eu sei que tem meninos inscritos no meu canal também Tá vindo algumas novidades por aí Algumas receitas Que eu vou ensinar a vocês Depois eu vou mostrar a vocês No meu tripé Que eu tô gravando agora Que o meu esposo fez também improvisado Ele me ajuda bastante nos vídeos, viu gente? Graças a Deus Pela vida dele Ele grava os vídeos comigo Me ajuda É tipo um contra-regra Aqui de cá Essa foto é bastante boa Aí não, ele vai cramando Bem-vinda para as meninas Que entrou no grupo As amigas do Whatsapp Do Youtube As meninas novas que entraram hoje Sejam bem-vindas, meninas As meninas novas que entraram hoje O William Sandunanguetes hoje Nasce na minha frigideira Quase que destrói Olha por aí Né, William? Palhaça Eu vou usar essa pasta aqui, meninas Que vai sair Eu gosto de usar ela para limpar o fogão Limpar piso também É uma pasta multiuso Da Cristal Rosa Pode ser que não saia tudo Mas alguma coisa vai sair É muita coisa não Mas dá para o gasto Não gosto dele muito na cozinha Não Está um desastre total Pode ser usado essa pasta aqui Vocês vão gostar Eu limpo o azulejo da pia O inox da pia também com ele Passa no fogão Dentro do forno Um dia eu vou gravar um vídeo também Para vocês Limpando meu fogão Por dentro, por fora Pronto Os pratos lavados Esperar secar um pouquinho Para aguardar Vou limpar meu fogão agora Trocar o lixo da cozinha Ainda tem umas roupas Para dobrar na sala E cama, né? Que ninguém me ferma Então apenas bookstância O que wander itude Vil Arms Coraz Ad 요 Abora Vamos lá. Nem parece aquela pia que estava daquele jeito. Gosto de passar esse uau aqui também, meninas. Esse é o motivo usual aqui. Deixa um cheirinho bom em cima da pia. Gosto de limpar o fogão, mas com medo de desligar. Não confio, não. Vou usar esse sifre cremoso aqui no fogão. Passar um paninho molhado. Tá muito sujo ou não? Porque o esposo deu um limpado na hora do almoço. Ele passa o dia em casa. Um dia ele trabalha, um dia ele folga. Eu também. Um dia a gente... É tudo ao contrário aqui. Quando eu tô trabalhando, ele tá folgando. Quando eu tô folgando, ele tá trabalhando. Amanhã ele trabalha. Amanhã eu tô em casa. E assim vai levando. Primeiro vlog de muitos que virão. Tô disposta esse ano a gravar bastantes vídeos. Pronto. Fugãozinho arrumado. Dá uma arrumadinha só na mesa e finalizar de trocar o visto. Pronto. Os pratos secando, depois eu guardo. Lá para esses pratos aqui. Uma baguncinha. A cozinha é pequena, mas a bagunça parece que é maior. Quando a casa é pequena, meninas, a bagunça aumenta. Tchau. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Normalmente eu gosto de usar o aspirador Mas nessa hora É rapidinho Eu passo a bacana rapidinho mesmo Mas durante o dia eu gosto de usar o aspirador Na casa toda Tira mais a poeira eu acho E absorve mais a sujeira Põe o restinho aqui do lado Dar uma arrumadinha aqui na mesa Para finalizar tudo Vou usar esse meu Para limpar Esse motivo para passar na mesa Assim vocês vão conhecendo um pouquinho O meu dia a dia, minha casa Família O filho Ele vai aparecer sempre nos vlogs Esperem Ele gosta Ele respondeu baixinho Mas ele gosta Depois eu vou mostrar para vocês Como ficou a cozinha toda arrumada Finalizando Eu vou mostrar mais a sua Sim É Que Me E aí Pronto gente, terminei, cozinha finalizada, vou mostrar para vocês como ficou a arrumação. Pronto, tudo arrumado, vou mostrar para vocês também o porta-taça que meu esposo fez aqui em casa também. Olha gente, tem essa parte aqui mais escura, ele fez essa parte também amarela aqui. Olha, vocês gostaram de ver a nossa decoração da cozinha, é tipo uma cozinha americana aqui em casa. Ele é cheio de arte aqui em casa, fez o computador, uma mesinha para o computador. O painel da TV também foi ele que fez. Mostra aí amor. O painel da nossa TV foi ele também que fez. A pintura da parede que eu já tinha mostrado para vocês no grupo das amigas do YouTube também, eu mostrei a parede. Foi ele também que pintou. Esse aparelho também foi ele. Enquanto ele arruma na sala eu também mostro para vocês como foi tudo o que aconteceu, o que a gente fez, as coisas. O centro também da sala foi ele que fez. Depois eu faço um tozinho rapidinho da sala, da cozinha, porque foi pequenininho, mas dá para a gente explicar algumas coisas que ele fez aqui em casa. É isso aí, meninas. Pronto, meninas. A cozinha está finalizada, fogão arrumado, a pia, só falta guardar os pratos, depois eu guardo. A mesa está arrumada, tudo pronto. É isso aí, meninas. Quem gostou, clique em gostei, se inscreve no canal que vai ter muito mais. Beijão para todo mundo que vive me acompanhando, acompanhando meu canal. Beijo, fiquem com Deus, boa noite, até o próximo vídeo.